Eu e minha equipe, como que a gente faz uso da seta? Como padrão de trabalho, pra padronizar o meu trabalho, eu nunca trabalhei sozinho, sempre trabalhava com uma equipe de quatro, cinco pessoas. Então, suponhamos que eu tô fazendo essa casa, você da minha equipe tá fazendo a outra casa e você tá a outra. Daqui dois anos, a gente tem que dar manutenção em alguma dessas casas. Eu vou mandar dar manutenção na casa que você pôs à mão e não eu. Pra que lado que dá a seta agora? Eu tenho que trocar um piso que você fez, pra que lado que dá a seta? Quando você trabalha em uma equipe, padroniza o seu trabalho. Certa sempre pra rua, no chão e pra cima quando for pra parede. Independente de qual personagem da sua equipe está executando o trabalho, se você tiver que voltar em qualquer uma das casas que alguém da sua equipe fez, como é padronizado o trabalho, fica fácil de você entender pra que lado você tá a seta. A seta sempre tá pra rua quando alguém da minha equipe faz o chão e sempre pra cima quando tá na parede. Aí o engraçadinho, o Francisco Beltrão... Tava no Paraná, a palestra do Francisco Beltrão... O engraçadinho falou assim pra mim... Ah, é, tua equipe assenta o piso sempre pra rua? Mas se essa casa foi de esquina... Vem e fala isso aí! Pô, mano, você não tem o que fazer mesmo, né? Você vem na palestra, vai ficar desilando palestrante, cara. Sai de casa da rua, na esquina, você pega... Onde que é a porta da rua? Pega a porta da... Que é o sentido do Pacu ali e começa por ela. Independente da esquina, de frente... Mas a questão, pessoal, é interessante é isso. Vocês aqui, provavelmente alguns de vocês trabalham sozinhos, outros trabalham em grupos, tá? Então, padronizem o trabalho entre vocês, porque se um precisar dar manutenção na casa do outro, vocês já tem um padrão pra seguir. Tchau, tchau!